Como fazer cuscuz sem cuscuzeira galera? Uma dica fácil, rápida para o seu dia a dia. Vou começar colocando uma xícara de milharina de cuscuz, vou adicionar um pouco de sal e vou acrescentar agora meia xícara de água. Vou misturar muito bem esses ingredientes. E antes que eu me esqueça galera, já clica no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Agora eu vou reservar por 5 minutos apenas para hidratar o cuscuz. Enquanto o cuscuz estiver hidratando, você vai precisar de um pote. Esse pote de margarina aqui eu ia jogar fora, porém agora a gente vai utilizar para fazer a forma do cuscuz. Vou furar o fundo, assim como estou mostrando para vocês. Você pode utilizar um garfo ou uma faca. Deixe assim um pequeno furo. Em seguida vamos colocar meia camada do cuscuz. Coloque apenas a metade. Galera, antes que eu me esqueça, já coloque nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo, que eu quero mandar um grande abraço especial para todos vocês. Vou adicionar requeijão e mussarela galera. Você pode colocar o recheio de sua vontade. Coloque o restante do cuscuz e deixe totalmente no molde galera. Espalhe muito bem o cuscuz. Agora pessoal, se vocês estão fazendo feijão na sua casa e estão cozinhando alguma coisa, vamos retirar o pino da panela de pressão. Vou colocar aqui o pote de margarina. Isso mesmo, olha só pessoal. Sabe o furo que você fez no pote da margarina? Você vai colocar e vai esperar 6 minutos para cozinhar o cuscuz. Depois de 6 minutos, utilize um pano que está muito quente o pote e vamos retirar o cuscuz. E o nosso cuscuz de hoje está pronto pessoal. E se vocês não tem cuscuzeira, faça assim. Não vão se arrepender. Fica incrivelmente delicioso. E essa é a receita de hoje pessoal. Gostaram da receita? Que nota vocês dão para essa delícia? Eu dou nota 10. Fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.